Você é uma pessoa ansiosa? Ansiedade é sofrer por antecipação. Por exemplo, se uma pessoa tem uma cirurgia para fazer no final do mês, ela sofre intensamente mesmo antes de chegar o dia de ir ao hospital. Ansiosos choram por dores que ainda virão e se preocupam com problemas que nem sempre são reais. Sabe, eu acredito que no mundo de hoje está cada vez mais fácil desenvolver ansiedade. A vida está cada vez mais corrida, com inúmeras tarefas e expectativas para serem cumpridas, as quais muitas vezes corroem nossa paz. Se você é uma pessoa ansiosa, eu preciso te dizer que esse sentimento, além de não ajudar em nada, ele te atrapalha a enfrentar as situações difíceis de sua vida. E para além disso, a ansiedade é um sintoma de sua falta de fé em Deus. Isso porque a fé caminha de mãos dadas com a paz de espírito. Na primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 5, verso 7, ele nos dá um conselho maravilhoso sobre como combater a ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Diante deste texto, a primeira coisa que se entende é que a ansiedade pode bater na porta do coração de um seguidor de Cristo. Porém, quando ela chega, não devemos tentar encará-la sozinhos. Jesus pede para que depositemos nossos medos e anseios sobre seus ombros fortes. Pedro nos lembra que no meio da ansiedade, precisamos nos recordar que Deus tem cuidado de nós. Isso mesmo, se você parar para pensar, no seu passado existem vários episódios nos quais Deus cuidou de você. Porém, quando novos problemas surgem, facilmente nos esquecemos das vitórias alcançadas anteriormente. Por isso, a verdadeira fé em Deus olha para os cuidados do passado para se acalmar no presente com a certeza de dias melhores no futuro. Venha estudar medicina aqui. Venha estudar medicina aqui.